Quero aqui agradecer o empenho, a dedicação e o trabalho de toda a equipe do MAPA envolvida nessa conquista do reconhecimento internacional de novas áreas do Brasil de febre afetosa sem vacinação e também na reconfiguração da peste sina clássica no Paraná. Nós estamos falando dos auditores do serviço do nosso Departamento de Saúde Animal, dos Precisas, todo o nosso pessoal do laboratório que deu todo esse apoio e continua dando respaldo para a saúde animal do Brasil. O pessoal do produto veterinário que fez um trabalho que continua fazendo fantástico, que tem uma qualidade da nossa indústria veterinária, mas também com todo um controle na aprovação e também uma mensagem de agradecimento aos nossos técnicos e os fiscais e os técnicos de nível médio também, das agentes estaduais de defesa, que fizeram um trabalho brilhante ao longo desses anos, com dedicação, e eu faço esse destaque inclusive nesse período da pandemia, o pessoal foi a campo, fez todos os levantamentos necessários que nos permitiu chegar nesse excelente resultado. Agradeço a todos. É isso, secretário. Acho que o senhor já colocou bem os agradecimentos, já informou e falou bem toda essa equipe que precisa ser reconhecida, o trabalho diário nosso. É só em nome do Departamento de Saúde Animal reforçar todo esse agradecimento. A gente que está no dia a dia do trabalho, sabemos do empenho, da necessidade de ter uma equipe forte, articulada e participativa. A gente reconhece isso tudo e hoje nós tivemos um avanço importante e sabemos os desafios que vêm daqui pra frente. Contamos aí com esse trabalho e com esse empenho de todos nós. Muito obrigado em nome do Departamento de Saúde Animal. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.